E aí galera, bem-vindos a hoje, mais um vídeo de Skyward, galera. E hoje eu trouxe aqui dois... droga. Trouxe a Amuquês e o Batista, galera. E aí, a Amuquês e o Batista. E galera, é o seguinte, vocês sabem que a Amuquês vai jogar muito bem Skyward, o Batista também, e eu também. Pronto, acabou. Como vocês sabem, acabou. Melhor vídeo de todos. Mas aí, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like e vamos lá pra partida. Galera, começou a partida, vamos lá. Agora, amigos, vamos ganhar isso aqui, porque a gente é um time unido, né? Time unido? É de times aqui? É de time unido. Meu Deus, que mapa é esse? Mas, incrivelmente, ela vai conseguir me matar, mesmo sendo de time, né? Incrível. É verdade. Não dá, não. Isso mostra as minhas habilidades diferentes. Ô, Amuquês, e aí, cadê o Batista? Cadê o Batista? Aqui, ó, aqui já tinha. Ô, amigão. Amigos, vamos pro meio. Ô, tem um cara ali, manda a faixa dele. Gente, se eu não fosse amigo de vocês, como é que ia ser? Amigo. Ô, vamos... Aí, a gente consegue. Ó, já treinei pro meio. O que acontece é o que? Se eu cair aqui e morrer. Aí, você vive, né? Tá, mas... O que acontece é o que eu cair aqui e morrer. Ah, você ganhou três vidas. Mas acho que eu vivo, hein? Três vidas, tô no meio. Aqui, 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 aqui. Mas não tem? Vamos morrer. Os caras, os caras, tô vindo, os caras, tô vindo. Boa, Batista! O cara voltou. Batista, eu vou subir aqui, o que a Mukase fez? Não tinha um baú aqui em cima dessa árvore? Por quê? Devia ter? Tinha. Tinha? Foi! Eu ia pra tomar faixa aí, por favor, o que é isso? Galera, eles tão embaixo, eles tão embaixo. Eles tão embaixo? Drop o TNT. Ah, tem um cara de azul ali. Ô, o cara que... O cara apareceu aqui no meio e morreu. Faz tempo, mas... Eu tentei falar, o cara que ia zoar. Ó, pessoal, tem um cara que ia zoar. Aí, morreu, todo mundo. É, Mukase não morre. Tem uma maçã, tem uma maçã, tem uma maçã. Eu dropei a maçã, eu matou o Batista. Às vezes eu consegui pegar ele, tenta conseguir pegar. Tenta conseguir pegar o que eu falei. Cadê? Tem um cara aqui embaixo, tem um cara aqui embaixo com o couro. Não pode colocar o TNT ainda. Pera, espera. É, tá tendo flechada aqui. Tô parecendo uma lhama falando, né? Tem um cara... Oi, lhama. Vamos, cuidado. Acho que se a gente pulasse ele... O Batista pulou! Eu vi. Eu pulei, eu pulei, eu pulei. Eu sou doido. Ele ia pular também, aqui, ó. Bom, eu tô com fome. Batista, o Batista. O Batista, tem um cara atrás de você. Acertei ele. Não vai matar o Batista, não! Calma aí! Não vai matar o Jotinha, não! Um coração, um coração. Meu Deus, porque esse parece uma lhama se comunicando. Matamos, meu Deus do céu. Olha aí, galera. Gente, esse time é muito bom. Meu Deus, eu usei... Olha aí, galera. Olha quem carregou o time. Olha aqui, ó. Eu carreguei esse time. Olha o Batista. Meu Deus! Quem fez tudo pelo time aqui, Batista. Olha aí, ó. Olha aí quem matou 20. Mookay, se não fosse você... Meu, sem mim, esse time não seria nada. É um cara atrás, um cara atrás... Na freira, na freira, atrás, na freira. Acho que o cara do verde tá na Ilha Verde. Não, ele tá... Olha a bússola. Acho que ele tá, sim. Tá na nossa base. Não. Onde é que ele tá? Ele tá na verde, eu tenho certeza. Onde é que ele tá? Ele tá emocionado, ó. Ele tá emocionado. Ele tá muito emocionado. E agora, galera? Ele tá emocionado. Eu fiz apoio pra Ilha Verde. Peraí, meu que é isso? Peraí, meu que é isso? Peraí, tu, meu que é isso? Tô... Na Ilha Verde. Eu não tô te vendo. Aqui, em cima, dentro desse... Caverna do dragão. Eu achei que... Tá onde? Ah, tá em casa? Ah, tá. É... Vamos pro... Atrás, ó. Não tem quem foi. Foi, eu quero ver esse cara. Olha, olha, olha. Tá naquela torre ali. Achei, 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 achei. Pô, lá, galera. Aí eu morri um puro. Achou todo mundo lá? Como é que a gente faz? Já sei. Galera, quando ele não tiver me olhando, me fala... Foi todo mundo. Não, não, não. Calma, calma, calma. Ó, galera, agora eu vi o Moquês, vai. Ele não tá olhando ninguém. Ele vai subir um pouca torre. Acabou a minha flecha. Batista vai matar o Moquês. O Moquês morreu. Batista... Meu, eu nem vi ele. Ele tá vendo ainda não, Batista. Eu não vi ele. Eu realmente não vi ele. Batista, vai avisa. Bota lá um pouquinho. Bota lá um pouquinho, Batista. Bota lá um pouquinho. Bota o Moquês. Bota o Moquês. Ele não te vende, não. Ele pulou. Acho que ele vai subir. Eu nem tinha visto ele. Vi agora. Meu Deus, olha o que Batista ficou. Vai fazer melda. Boa, Batista. Jogou bem mal. Não fez nada. Que puta melda. Era pra dar medo. Era pra dar medo. Parece cebolinha. Só é merda. Era pra dar medo. Pra dar medo. Eu vou enfrentar ele no X1 agora. Muito louco. Muito emocionante vai ser o nosso X1. Deixar ele. Deixar ele. Quando ele olhar pra mim, avisa. O Batista foi pro saco. Ele tá olhando pra mim. Ele tá olhando pra você. Tá olhando pra você. Tá olhando pra você. Não, eu tô olhando aqui. Ele tá olhando pro Batista. Ele tá tocando ouve em mim. Tá olhando pra você. Tá indo pra trás. Tá olhando pra mim? Pra você? Pra quem? Ah, tá olhando pra mim agora. Beleza. Agora tá. Como é que vai subir aí, Batista? Já subiu, Batista. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ele comeu maçã. Ele comeu maçã. Eu tô comendo maçã aí? Calma, 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 calma. Ele não tem mais flash. Ok, Batista. E agora? Dois pra um, Batista. Dois pra um. Não envergonha não, Batista. Ele tá com maçã. Toma cuidado. Nossa, que perigoso, né? Meu Deus. Vai tacar maçã na casa de vocês. Ele tá com enderpearl de novo. Que dá mal. Taca na outra ilha. Vem, vem, vem pro meu. Ainda bem que eu fiz a ponte pra aquela ilha ali. Ó o Mukase. Ó o Mukase no Batista. Tô salvando o time aqui, ó. Eu salvando o time. Faço tudo por esse time. Tudo bem... Nada bem grande. Cadê ele? Ah, ele tá em cima do negócio. Opa, peguei, peguei, Batista. Batista caiu, é impressão minha. Batista caiu. Mentira, caiu. Batista caiu. Só tem eu e o cara. Se eu perder a culpa, não tem eu. Batei! Boa, Jardinha. Boa. Boa. Ó, nem que precisou ouvir, tá, hein, Batista? Cadê eu tô na ilha? Aí, Batista, dá um chão aí. Não, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ih, nem deu pra ver. O time só ganhou por minha causa. Ah, deu pra esse. Galera, vamos lá pra minha partida. Opa, agora eu peguei itens legais. Olha, meus itens estão muito legais, senhor. Então eu peguei um... Meu, desde que eu comecei aqui essa partida aqui, eu não ganhei nada de bom. É, né? Ganhou, sim, amizade. Tamo junto. Tem amizade aqui, a gente, né, amigo? A convivência com os seus amigos. A convivência, verdade. Isso aí é muito importante. Pra amizade. Ó o Batista aqui na base com os amigos. Vou lá, Batista, amigo. Você não tem graça, não, sabia? Essa piada saiu da graça. Sai da graça, chama ela de volta aí. Ô, graça. Ô, graça, volta aqui. Bota esse lião, mexe ali. Ó, gente, foi assim que a gente morreu no último episódio, né? O último episódio, o que você cortou? Nada. 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 Ó, amigos. É o quê? O que aconteceu? Aí, trouxe em mim. Paiada. Eu tô aqui minerando porque a vida é bela. Eu ia girar com a amarela. Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. É pra ir no azul? Como é que ele vai fazer? Não tem não. Vamos no azul. Meu Deus, parece uma guerra. Galera, vamos trancar primeiro. Pra onde? Tá meio difícil aqui. Tá meio difícil, a gente sabe o que fazer. Tem todo mundo mirando na gente. Muita flash com o ser humano, entendeu? Eu vou fazer uma proteçãozinha aqui, ó. Ó o Moquês fazendo grandes nadas. Moquês, você é o cara da ilha. Morreu, morreu. O cara tá com branada ainda, Moquês. A gente, Moquês, é uma menina perigosa. Ninguém consegue matar ela, tá indo. É umas habilidades sobrenatural. Sobra nada, aquele natural, cara sério. E a flecha. Ó o cara que saiu lindo ali, você viu? Não, não. Morreu pelo. O que, eu matei o cara? Como assim? É porque eu atrai a faixa nele também. Você foi lá, foi. Eu fui. Matei outro cara. Não, eu tô aqui atrás. Moquês, você tá sozinho na ilha, tá? Não, tem mais um aqui. Não, tô dizendo que você tá sozinho na sua ilha. Não, você tá do seu lado. Quem tá aqui comigo? É o Moquês que vem pra cá, foi. Fui pra cá, eu que matei o cara, você viu, não? Meu Deus, foi o Moquês que vem pra cá, foi. Socorro. Tô me arrependendo profundamente. Você é o cara que é o Batista? Sim. Eu bati o só do TRP. Matei mais outro. Eu sou boa. Ô, eu bato. Eu, galera, tô muito confuso. Quem é aqui? Aqui é meu amigo, alô. Oi. Ah, não, galera. Eu deixei sobrando só mais um. E aí? Ah, aquele ali. Nossa, o que desprezou o cara. Chamou ele aquele ali. O cara tá caindo no time, ó. Vamos, galera. Vamos fazer time de quatro aqui. Nem tem que ganhar a partida. Ó, o Bahreiro joga demais. Joga muito. Eu vi aqui a jogada. Joga muito para mim, Batista. Melhor joga. Ah, também, né? Tinha que dar uma chance depois de matar o time inteiro do cara, né? Tinha que... Não tem que pedir perdão. Tem que fazer uma boa ação pra ele. Ah, não. Pera aí. Mas, Jairzinho, eu acho que eu vou me sacrificar. Cuidado do Moquês, não! Acho que eu vou. Eu vou. Ela... Erro, pulo. Seria louco. Nossa, ela matou sem tocar nele, você viu? Deu um hit e virou. Deu um hit e deu as costas. Caralho. O Moquês matou mais, o Moquês matou mais, o Partido não foi... Caralho. Eu matei três, hein? Eu matei nenhum. Mas, galera, pra vocês terem gostado, se gostou do seu like aí embaixo. Quem é mais para o canal, o canal da Moquês, eu matei o meu like nesse vídeo. Dei uma passada lá. É um canal muito ruim, se posta Minecraft que nem eu. Tô brincando, galera. Tô brincando. É legal, legal. Então é isso. Valeu, beijos. Até. Móis. Fui! Tchau, tchau.